Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela FM 103.3. No próximo dia 20, é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi estipulada em 2003 pelo governo federal para que sejam debatidos temas relacionados à cultura e à atual situação dos afrodescendentes no país. E para falarmos mais sobre esse tema, recebemos aqui Elizabeth Nathel, que é analista social júnior do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Unicinos, o NEAB. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Conexão. Olá, Elizabeth. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Elizabeth, para a gente começar essa conversa, é importante a gente falar da importância desse mês, marcado pelo 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Por que é importante ter essa data? Olha, essa data é muito importante porque na maioria das escolas, esse dia e a questão das relações ético-raciais, elas não são comentadas. Inclusive, quando eu estava na escola, a professora, todos os anos era sempre o mesmo livro didático. Então, a gente tinha sempre a mesma história repetida. A verdadeira história dos negros, ela não é contada nos livros escolares. Então, por isso também que esse dia deve ser comemorado em todo o Brasil, em todas as escolas. E o que mais é possível comemorar nesse sentido de ter essa data? No dia 20 de novembro? Olha, por exemplo, nós no NEAB, a gente tem várias atividades. Durante todo o ano, a gente sempre está trabalhando com as questões ético-raciais. Então, é nesse dia... Mas a gente se refere até mais assim no sentido de conquista mesmo, né? Quer dizer, se a gente for ver pelo prazo de tempo, é pouco tempo que tem essa data estipulada realmente para as pessoas pararem, promover essa reflexão. Quer dizer, como é que vem os avanços em relação a isso, a relação da discriminação, a presença do negro também no mercado de trabalho, enfim, que conquistas vêm acontecendo ao longo do tempo? E, em julho deste ano, nós participamos do primeiro COPENISUL, que é voltado aos pesquisadores negros de todo o Brasil. Então, nessa ocasião, houve uma reunião de todos os NEABs do Brasil inteiro. E uma conquista nossa é que o NEAB da Unicinos foi considerado o melhor NEAB do país, em vista de já ter as disciplinas nos cursos de ciências sociais, nas licenciaturas, na pedagogia, é uma conquista nossa. Então, da gente ter assessoria nas escolas durante o mês de novembro, durante todo o ano, também houve um aumento significante de procura pelo NEAB para estar falando das questões ético-raciais, tanto para alunos como para professores nas escolas públicas. Porque existe essa lei, né? Para que as pessoas entendam, né, Elisabeth, melhor, essa lei para que as escolas trabalhem também esses temas de uma melhor maneira e que as universidades tenham um núcleo como o NEAB, como a universidade aqui também tem, para que esse assunto esteja, então, em voga o ano todo, trabalhando em sala de aula. Como é que a senhora vê também, a senhora que participa tão ativamente desse grupo, vê a importância dele? É, nós no NEAB, nós temos o grupo Cidadania, que funciona todas as sextas-feiras à noite, ele é voltado à comunidade, então, as pessoas que residem nos bairros próximos a Unicinos, elas vêm para estar tratando das questões ético-raciais. Ele é voltado para jovens, crianças, adultos. A gente também trabalha com a inclusão digital afrodescendente em cinco turnos durante a semana. Também é voltado para jovens, crianças, adultos, idosos, que trabalham e aprendem a cultura negra através da inclusão digital. Como eu já falei, nós temos as assessorias nas escolas, também que é largamente difundido aqui em São Leopoldo, em Portão. Nós trabalhamos com o grupo itinerante de afrodescendentes, também que são ONGs do município de São Leopoldo e Portão, que participam junto ao NEAB, uma vez por mês, de reuniões, onde há um elo de troca. No NEAB, nós tratamos as questões das ONGs, ajudamos a resolver, e eles nos ajudam em eventos, nas atividades que a gente precisa, através de grupos de danças, através de hip-hop, através de atividades que venham a formar a nossa parceria junto com essas ONGs. E também nós temos o grupo de estudos afrodescendentes, que é um grupo de funcionários e estudantes da Unicinos, que se reúnem uma vez por semana para tratar também das questões étocos-raciais. E, Elisabeth, como é que a senhora vê a eficácia dessa discussão da consciência negra aqui no ambiente universitário, para esses jovens que estão em formação? Olha, eu estou fazendo uma cadeira de estágio de docência do meu mestrado, e estou participando, assim, ativamente junto com os alunos. E eles realmente querem saber. Eles têm sede de saber a respeito das questões étocos-raciais, porque eles também, assim como eu, não aprenderam na escola. Então, a gente vê que o interesse da parte dos alunos é muito grande. Isso já foi constatado também através do grupo articulador, que são professores, coordenadores, gestores da Unicinos, que vêm falar sobre a supervisão do padre José Ivo Fouman, na última quinta-feira do mês, sobre os problemas que acontecem em sala de aula. Então, eles vêm dar esse retorno para nós, que realmente os alunos querem cada vez mais aprender sobre as questões étocos-raciais. Já que a senhora comentou de problemas em sala de aula, que problemas seriam esses, para a gente entender melhor? Mais relatados, assim, acho que não só no ambiente universitário, mas também dessas pessoas que estão aí na rede pública, na rede estadual, enfim, de ensino. É, muitas vezes o aluno negro sofre discriminação em sala de aula e o professor não sabe como resolver. Então, como essas disciplinas são voltadas às licenciaturas, os alunos querem saber, querem que a gente vá fazer uma assessoria nas salas de aula para estar ajudando tanto os professores como a direção em relação às soluções desses problemas e muitas dúvidas também que eles gostariam de saber e não tem como responder porque eles não tiveram formação para tal. Certo. Bom, e a gente também tem amanhã acontecendo uma atividade aqui na universidade, não é isso, Elizabeth? É uma conferência, a conferência se chama O protagonismo dos afrodescendentes e seus projetos na contracorrente da cultura de apropriação eurodescendente. Como é que a gente pode, então, avaliar a importância de uma discussão que vai acontecer amanhã a partir dessa conferência? Bom, a professora Petronilha, ela é uma das sumidades nesse assunto em todo o Brasil. Que será a palestrante da conferência amanhã. Ela é a palestrante amanhã dessa nossa conferência. Então, ela vem para falar da Lei 10.639, que ela foi a relatora junto ao Conselho Nacional de Educação. Ela foi escolhida pelo Movimento Negro Brasileiro para ser relatora e ela é requisitada em vários países do mundo também. Então, para a gente fechar uma agenda com ela, tem que ser meses antes. Então, ela tem todo o gabarito e toda a capacidade de estar falando amanhã sobre a Lei 10.639 de 2003 e também fazer um debate com os alunos em relação às questões da educação das relações étnico-raciais. E ainda há como se inscrever para essa atividade, Elisabete? Sim, há como se inscrever através do site da universidade, linkando eventos dentro dos projetos sociais e procurando se inscrever através desse link. A gente vai dar um site ali daqui a pouquinho também, pelos cursos de extensão também é possível encontrar. E qual é a programação que ainda está por vir em relação ao Dia da Consciência Negra aqui na universidade? Bom, amanhã nós temos essa conferência da professora Petronilha, depois nós temos o dia 19, uma atividade com o professor Ratinho, do Afoxé do Grupo de Capoeira, lá no Centro da Educação Física, na sala de ginástica, no complexo. Depois, à noite, tem um painel de 80 anos de casa grande sem sala, às 19h30, às 22h, na sala de seminário também do complexo. No dia 20, nós temos uma formação e confraternização dos funcionários negros da Unicinos. Então, esse dia, a gente ia para debater um grupo de funcionários, a maioria sempre está presente, as questões étroca-raciais da universidade. No dia 22 de novembro, nós temos o seminário da psicologia e saúde mental da população negra. E no dia 22 de novembro, nós temos o seminário voltado à tecnologia. Esses dois eventos acontecem na sala Inácia Lacuria. Dia 6, nós temos a oficina de Biscuí. E dia 13 de dezembro, o encerramento da nossa consciência negra do NEAB na universidade. Uma agenda bastante diversificada mesmo. Bom, a gente lembra, então, da conferência de amanhã, né, Gabriela? A conferência, então, acontece amanhã, dia 12, às 7h30 da noite, no auditório central do campus da Unicinos aqui em São Leopoldo. E mais informações podem ser obtidas no site unicinos.br barra blogs barra NEAB e unicinos.br barra cursos traço de traço extensão. Tá certo. Então, Elisabete, bom evento para vocês e até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições do nosso canal, youtube.com.br TV Rádio Unicinos. E participe com a gente enviando sugestões ou comentários para o facebook.com.br TV Unicinos e no facebook.com.br Unicinos FM. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá. Tchau. 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 Tchau.